O Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé, na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens O Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé, na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens No Teu Santuário, que é fonte e peso Nasceu a missão dos homens do terço Santuário da nova evangelização Escola de nossa santificação Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé, na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens O terço é presente de Tua ternura As mãos que o levam são nossas santuras O homem rezando se torna menino Que pode mudar do mundo o destino Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé, na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens O terço tem contas e é meditado Mas Tu, Mãe, não contas o nosso pecado Convidas a todos, o terço é do povo Só queres que o homem seja homem Nunca temos Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé, na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens É Tua escola, o terço ele é luz Ninguém como Tu sabe mais de Jesus O Santo Evangelho ensina de novo Teu berço é a Bíblia que Deus deu ao povo Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé, na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens Nas Avemarias que aqui repetimos Falamos do amor que por Ti sentimos Com o terço na mão, em santas vigílias Rezamos unidos as nossas famílias Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé, na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens Ajuda esse mundo com o terço dos homens Ajuda esse mundo com o terço dos homens Ajuda esse mundo com o terço dos homens